Pronto, gente, abriu o microfone. Quando eu vou abrir esse microfone de primeiro, eu sempre esqueço. Porque aqui no entorno, gente, muito barulho. Então, deixo fechado. Boa noite, paz do Senhor, para vocês. Tudo bem com vocês? Muito frio aí? Então, já estamos aqui com o Caio. Daqui a pouquinho eu vou abrir a câmera para vocês vê-lo. Ó, avisaram que estava sem áudio. Já abri, gente. Quem já está conosco? Cláudia, Derville, Silvia, Anderson, Bruno, José. Muita gente aqui conosco. Eu vou começar rapidinho para a gente aproveitar todo momento com o Caio. Já vou abrir aqui a câmera para vocês vê-lo. Privilégio ter o Caio aqui no canal Diário Pentecostal. Foi um milagre eu consegui. Mãe, eu venci na vida. Ai, ai, gente, privilégio, privilégio. Estou muito feliz. Então, sem mais delongas, eu vou abrir a câmera para vocês verem o Caio. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. E com todo mundo que está aqui com a gente. E aí, gente, muita emoção? Muita emoção, né? Gente, antes de eu começar nas perguntas da pauta, eu gostaria só que o Caio fizesse um resumão de quem é o Caio, para quem não conhece. Eu sei que pouquíssimas pessoas não conhecem, mas pode acontecer. Caio, quem é você? Ah, é muito difícil dizer ou falar sobre você mesmo. Mas depois de muitos e muitos anos, 50 anos de ministério, você quer simplificar tudo, não é? Eu sou só uma pessoa que conheceu o Evangelho e que foi dedicada a ele antes de saber que tinha sido na hora do nascimento e por um agnóstico, que era o meu pai. E me dedicou ao Senhor que ele não sabia se existia. Mas me disse, se tem Deus, se há Deus, se há um Deus que é, eu consagro, eu entrego esse filho a ele. Para que ele seja um mensageiro dessa palavra. E foi assim que eu vivi sem saber e só vinha saber disso depois de convertido, no dia em que eu fui aprovado, a minha tese foi aprovada na Igreja Presbiteriana há muitos anos, há 48 anos passados, e no dia em que eu fui ser ordenado pastor presbiteriano, foi que ele me disse o que ele tinha feito. Quando eu nasci, ele era um agnóstico e não sabia se havia Deus, mas que ele me consagrava ao Deus que fosse real. Se houvesse algum Deus verdadeiro que ele me entregava a ele para eu servir. E ele teve o cuidado de só me contar isso depois de tudo, porque ele não queria que nada, nenhuma dessas coisas tivesse nenhuma influência nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Então, eu sou um homem que foi marcado pela graça de Deus na hora que eu nasci e antes de eu nascer. Na hora que eu nasci, um agnóstico me consagrou ao Senhor e ele me aceitou das mãos desse agnóstico. Eu, toda vez que penso em mim, penso nessa entrega. e nas milhares de outras entregas durante toda a minha vida. E aí? Vou abrir meu microfone aqui, Caio. É o seguinte, no meu canal eu coloco algumas publicações antigas do jornal Mensageiro da Paz, que é um órgão oficial das Assembleias de Deus. E nessas minhas pesquisas eu encontrei uma matéria publicada no ano de 88, 86, 88, no Divã de Deus, uma matéria sua. Você se recorda dessa matéria? Eu não me recordo, mas várias coisas minhas saíam no Mensageiros da Paz, muito, nos anos 80 e nos anos 90. nos anos 80 eu tinha muitos amigos lá na estrutura da Assembleia de Deus, na CPAD, na diretoria da Assembleia, enfim. Na realidade, a vida toda, desde os anos 70, com o pastor Alcibiades Pereira dos Vasconcelos. e vários líderes, todos os grandes líderes da Assembleia no país foram pessoas com as quais eu tive muito relacionamento no país inteiro. E nos anos 90, a Assembleia de Deus se ligou oficialmente à Associação Evangelica Brasileira, que eu presidia. Então, oficialmente, a Convenção Geral se filiou e vários dos seus líderes eram membros da diretoria principal e nacional da Associação Evangelica Brasileira. Então, eu não vou mencionar nomes porque são muitos, são todas figuras muito públicas e estão vivendo hoje cada um aspectos da vida completamente diferentes, mas nos anos 90, 90, 91 em diante, até o final, até o final da década, eles eram próximos e bem ligados a mim e a tudo que eu fazia. E, bem como várias outras manifestações de Assembleia de Deus, exceto a de Madureira, que eu tinha muita dificuldade pessoal com algumas práticas e alguns modos da Assembleia de Deus de Madureira. Naquele tempo, ainda era o Manuel Ferreira, o presidente, ele deve ser o honorário, o emérito, alguma coisa assim hoje, não é? Mas está com os filhos. Eu conheço bastante o Abner, preguei várias vezes lá na Catedral de Madureira da Assembleia de Deus e no campo de Madureira no país inteiro. Mas, no início dos anos 90, a Igreja de Madureira fez algumas, através do Manuel Ferreira, alguns vínculos, umas tentativas de vínculo com o Edir Macedo e a EVB existia também para definir uma fronteira entre o que era minimamente evangelho e o que não era evangelho de maneira nenhuma. E a Universal estava do lado de lá dessa linha, o que não era manifestação histórica do evangelho, nem com traços mínimos. E, por isso, essa associação de Madureira, essa tentativa de aproximação e dos dois quererem entrar juntos na Associação Evangélica Brasileira, inviabilizou, foi a entrada também de Madureira no processo. Mas, são outros tempos, outras coisas e eu não tenho saudade de nada, de coisa nenhuma. Era isso que eu queria saber, como que foi essa aproximação? Mas o Kair explicou aí. Eu sempre tive, eu me converti na Assembleia de Deus. Ah, foi, primeiro ato de fé foi assistindo um culto na Assembleia de Deus de Manaus. Por acaso, passei na frente, eu estava muito angustiado, era uma quarta-feira à noite, no dia 18 de julho de 1973. E aí, tinha uma multidão, eu tive que parar a moto, porque não dava para atravessar, uma multidão ali, compactada, saindo do templo de tanta gente que estava socada lá dentro. Aí, veio um rapaz que era meu colega de classe, ali ao lado, na Escola Técnica Federal do Amazonas, e falou, vixe, você está com uma cara de quem quer acabar com a vida? Eu falei, eu estou indo ali procurar uma maneira não dramática demais de me matar. Estou indo pegar uma arma para dar um tiro na cabeça. Aí, ele falou, o que é isso, cara? Você está falando sério? Eu falei, eu nunca falei tão sério, eu estou numa angústia, eu não aguento mais existir assim. E aí, ele falou, não, entre aqui e ouça uma mensagem que pode mudar sua vida. Aí, eu entrei e ele me levou para um mezanino que tinha naquele templo antigo, e ele está lá até hoje, o mesmo mezanino, o mesmo templo, e fiquei ouvindo uma pregação que não me atraiu, não me gerou nenhuma forma de interesse. Eu achei tudo muito confuso, muito barulhento, uma gritaria enorme e eu doidão lá com não sei quantos baseados na cabeça e outras coisas e viajando a dessa, vendo aquele pessoal gritando e ao meu lado tinha um cara forte com uma criancinha no colo, ele sacudia o menino, ele gritava e dava gritos altíssimos. A criança tinha um ano e pouco, coitadinho, não conseguia nem dormir, acordava desesperado e gritava, aí ele gritava mais alto que a criança e eu fiquei olhando para o lado e disse, meu Deus, e eu é que sou doido? Aqui é que tem os grandes doidos da cidade, estão aqui e eu não conhecia e todo mundo falando em línguas, cada um para um lado e eu ali, de repente o pregador fez uma pergunta retórica, ele falou, quem aqui sabe porque aqui no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe em hebraico, latim e grego escrito, esse é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus? Aí deu uma paradinha retórica e respondeu dizendo o hebraico porque era a língua do monoteísmo, o grego era a língua da filosofia e o latim era a língua da política, eram as principais línguas universais, foi o que ele disse porque ele era um crente, o hebraico não tinha nenhuma importância como língua universal naquele tempo, ainda hoje não tem, mas tinha menos ainda naquele tempo e nem mesmo Israel era muito falado, era uma língua que estava muito mais confinada ao sacerdócio e à academia dos sacerdotes, porque o povo falava mesmo e era aramaico, então ele fez essa pergunta e eu falei, ué, eu não sei, por que será? Aí ele respondeu essa resposta e aí eu falei, entre aí eu fiquei pensando naquilo e aí me veio a imagem de que o que me faltava era justamente esse centro de convergência de todas as coisas e aí a cruz na minha mente virou só um centro de convergência, a convexidade universal absoluta para onde tudo ia e convergia e eu falei, é por isso que eu estou assim, perdido, porque eu vivo como um astro sem centro gravitacional, sem órbita, sem direção, eu me sinto assim, perdido no universo, como uma estrela cadente e errante, indo para a profundidade, para o infinito vazio, sem caminho nenhum. Eu comecei a me angustiar e chorar sozinho, saí correndo dali, peguei a minha moto, fui para as estradas até duas, três da madrugada e dizendo, Jesus, se tu estás aí, me encontra. Aí voltei para casa umas quatro, cinco da manhã, me ajoelhei e fiz uma oração dizendo, a mesma oração do meu pai, sem saber, se Deus é Deus, eu estou aqui. aí eu falei, Jesus, minha mãe vive dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar o perdido. Então, se tu vieste buscar gente perdida, eu quero me oferecer, eu creio que eu sou um dos caras ideais para serem achados, porque eu sou totalmente perdido. Então, me acha, eu estou aqui. E aí, dormi e quando foi umas seis da manhã, seis e pouco, por aí, eu fui tirado, fui acordado, totalmente possuído por uma coisa estranha que dominava o meu corpo, mas não dominava a minha mente. Eu estava lúcido, me enxergando, mas sem nenhum domínio sobre mim mesmo, gritando desesperadamente. e meu pai ouviu os meus gritos, foi lá no meu quarto, me viu me sendo jogado e girando sobre mim mesmo, angustiado, gritando, gritando. E ele falou da porta, entrou e falou sobre mim. Falou, não gerei filhos para serem habitação de demônios, eu gerei filhos para serem santuários do Espírito Santo. E disse, fica livre, meu filho. E aí, aquela coisa saiu de mim, eu comecei a chorar e a poder falar, ele me levou para o quarto dele, me deitou na cama dele e disse para eu estar lá às seis horas da tarde, seis e meia, que ele queria conversar comigo. Ele não pedia nada disso a mim desde muito cedo na vida, quando eu fui embora de casa a primeira vez, no início da adolescência, eu saí três vezes e a última vez foi longa, muito longa mesmo. E fui morar no Rio sozinho e tal. Pois bem, aí ele, eu falei para a minha mãe que me deu o recado, aí ele não sabe o que aconteceu comigo. Diga a ele que eu estaria aqui às seis e meia, mas que ele não tem a menor ideia do que já aconteceu comigo. Aí eu fui para a floresta, peguei a minha moto e fui correr no meio do mato, numa trilha de uns cinco quilômetros que acabava no Ingarapé e quando eu cheguei lá, todo suado e chorando, eu me batizei. Falei, eu já fui batizado na igreja católica quando eu era criança, depois na igreja presbiteriana quando eu era criança. agora é a minha vez e de Jesus, de só nós aqui. E aí eu me joguei para trás naquele garapé de águas límpidas, no meio da floresta, me batizei e me joguei três vezes para trás e olhava lá de dentro da água para cima, para fora, os céus, pés de buriti e quando eu saí dali numa alegria enorme, corri o caminho de volta e aí começa uma jornada que não parou nunca mais. Faz cinquenta anos que ela começou e ela começou para não ter fim. Amém. Entenderam aí, pessoal, a relação do Caio com a Assembleia de Deus? Caio, tem uma pergunta aqui, do Luciano de Oliveira. Ele pergunta como foi sua relação com o Silas Malafaia na década de oitenta e como está sua relação hoje com ele? Eu conheci o Silas em setenta e cinco, por aí. Ele namorava a esposa dele, a Elisete, e tocava bateria na igreja Maranata, dirigida pelo pastor Paulo Brito, igreja evangélica Maranata, que naquele tempo se congregava na ABI, no centro do Rio. Hoje, a sede principal deles já há muitos anos é na Tijuca, mas estão espalhados por todo o Rio de Janeiro e alguns outros lugares. Foi uma comunidade fundada pelo doutor Ascioli Brito e depois foi dirigida até o dia de hoje pelo filho dele, Paulo Brito, que já era meu amigo desde que eu tinha treze anos. Foi quando a gente se conheceu. Então, quando eu cheguei lá e encontrei o Silas tocando bateria, eu já era pastor em Manaus e fui pregar lá na Maranata. Eu levava o Paulo em Manaus e o Paulo sempre me levava ao Rio, de modo que eu ia, passava períodos longos pregando em várias igrejas, mas sempre levado pela Maranata e pela Igreja Previteriana Betânia, em São Francisco, onde eu fui pastor titular há alguns anos, depois pastor emérito há muitos anos, quase duas décadas. Então, e aí rodava muito ali pelo Rio e foi quando eu conheci o Silas. Ele é mais novo do que eu há alguns anos. Não sei quantos anos, mas é mais novo do que eu. E depois, quando eu mudei de Manaus para o Rio com a esposa e os dois filhos mais velhos, nós, eu conheci já, ele já estava casado, eu o encontrei algumas vezes, ou noivo, não me lembro. Ele foi me pegar uma vez ou duas na minha casa numa Kombi com a noiva ou a esposa para eu pregar lá na Penha, que era a igreja do sogro dele, do pastor Santos. Então, aquela primeira vez e tal, outras vezes, ele mesmo me pegou. Outras vezes, eu fui lá pregar convite dele, do sogro dele, várias vezes, na década de 80. E, no início dos anos 90, ele já tinha mudado muito, 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 mas eu ainda tinha esperança de que ele fizesse algum tipo de retorno a alguns padrões que eu já achava que ele tinha perdido completamente. De vida, de sobriedade, ele já estava muito ganancioso, guloso, estranho e muito cheio de negócios com a política. Enfim, era a virada ali de governo e no Rio de Janeiro era o Moreira Franco que tinha sido governador recentemente, era uma coisa assim. E a gente tinha acabado de promulgar a Constituição, tinha aquele afã da criação aqui no Congresso da chamada bancada evangélica, que hoje é a bancada da Bíblia. Naquele tempo, iniciou-se com um grupo, acho que, de uns 30, mas eles já chegaram com muita avidez, muita sede ao pote e o Silas tinha uma avidez enorme, ele não era político eleito, mas transitava bastante lá pelos candidatos evangélicos no Rio e tudo mais e aí eu fiz alguns convites a ele para participar nesse período de uns eventos para jovens líderes que um amigo meu, cunhado do Billy Graham, o Leighton Ford, me dava o dinheiro para eu convidar líderes jovens no Brasil para virem e eu pregava lá para eles nos Estados Unidos e eles financiavam projetos meus aqui no Brasil e um desses era para líderes de uma determinada idade, e o Silas estava dentro dela. Então, eu me lembro que ele foi em pelo menos um desses eventos com o Jabes Alencar, que eu conhecia já tinha também bastante tempo. Primeiro, eu conheci o Ginetton Alencar, o irmão dele, o Ginetton, na Holanda, em 86, num evento lá de pastores. e então levei o Silas e o Jabes. Mas durante aquele evento, a gente ali conversando na piscina ou em volta da mesa, não era muita gente. Ele ia muito nos eventos que eu fazia para pastores e líderes no interior de São Paulo, ele foi em muitos deles na década de 80, foi também na década de 90. Mas a gente não se via, eram 4, 5 mil pastores, eu estava sempre lá acossado de gente à minha volta e pregando o tempo todo para aquele grupo grande de pastores, então foi diferente desse evento para líderes que era pouca gente, eram uns 60. E aí passamos uma semana lá e eu tive muita chance de conversar com mais calma com ele e no meu coração eu vi que ele já tinha ido, ele já não tinha mais volta, tinha entrado naquele ponto de não retorno e aí dali para frente ele ia de vez em quando me ver, me procurar, toda vez que ele ia falar uma coisa contra mim na TV Record, ele ia lá antes, me pedir perdão antes de falar. Eu dizia, cara, por que você fala, rapaz? Eu não vou ser um homem de Deus que eu respeito, você é uma pessoa que não aparece toda hora no mundo, uma pessoa rara, na igreja raríssima. Então, eu não quero falar, mas eu não posso rejeitar o dinheiro que eu recebo, é muito grande, lá do Macedo, todo mês para eu ficar à disposição para falar de você. Ele sabe disso, ele levou testemunhas dele, como Jabes, Jabes chegou a ligar para mim várias vezes, Caio, não fala, senão Silas vai ter que falar mal de você, lá no 25ª hora, amanhã, e ele te respeita, eu te respeito. Como também ele falou isso na presença de testemunhas no meu gabinete, uma vez no Porcão, almoçando ele, o Jabes, comigo, e um assessor meu, ele falou, pelo amor de Deus, amanhã vou ter que falar mal de você, já tinha falado, já tinha assinado artigos que o Macedo pagou para botar nos principais jornais do Brasil contra mim, página inteira, falando mal de mim, aí ele me ligava, por favor, me perdoa, não sei o quê, e o Silas que eu conheço, é diferente desse cara, que aparece aí nos vídeos, e comigo a conversa dele é outra, e ele nem tem essa conversa, já tem tempo, que ele, na realidade, literalmente foge de mim, se você disser que eu estarei, ele não aparecerá, como eu vi na rua, em aeroportos, e coisas assim, ele desviou, baixou a cabeça e zap, saída pela direita, saída pela esquerda, assim, parece o catatal lá num desenho animado de antigamente, que era o urso que saía para lá e para cá para não encontrar quem ele não queria encontrar, mas ele sabe que ele me respeita e por que ele me respeita, e tanto é que quando chega alguns limites insuportáveis de coisas que ele faz, atitudes que ele tem, e eu acabo falando alguma coisa, você vê que não tem nunca resposta, e nem vai ter, porque ele me respeita para valer, ele sabe que eu jamais levantaria a voz para dizer qualquer coisa que eu não soubesse, com certeza, e ele sabe que eu sei, ele sabe que outros sabem, e que tudo foi vivido na minha presença e na presença de testemunhas, de modo que eu sei muita história do Silas, não só comigo, mas acho que acabam quicando, quica, 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 bola, até cair na pequena área, assim, na minha frente, mas eu nunca chuto para o gol, eu sempre toco para fora e não quero nem saber, vou em frente, e... É isso mesmo. É. Ô, Caio, Gilberto da Silva é meu tio. Ah, é? Gosta muito de você, ô tio, prazer ter eu ser aqui, na live. Alegria pra mim, beijo também, Deus te abençoe, meu irmão. Então, Caio, me diz uma coisa, você veio, foi batizado numa igreja histórica, igreja presbiteriana, fala pra gente o que você vê de positivo nessas igrejas históricas, não só presbiteriana, em todas, tradicionais, e fatores negativos, pra gente saber a sua opinião. bom, os fatores positivos é que, em geral, são igrejas que têm mais controle. O pastor não costuma ser o dono da igreja, em geral. Embora, já haja alguns exemplos de igrejas históricas que acabaram tendo seus donos vitalícios, embora sempre violando o código interno, a constituição. se for igreja presbiteriana, tem que haver eleição geral, no máximo de cinco em cinco anos, e alguns pastores têm a sua, seu pastoreio renovado pela Assembleia de ano em ano. Enfim, há muito menos espaço pra aquelas dominações que a gente vê em igrejas que não são tão históricas. mas você já vê algumas igrejas previterianas com pastores que são praticamente vitalícios. Ali, já há 30, 50 anos, enfim, nada demais quando acontece a renovação. O povo é chamado no tempo determinado e vota pela continuidade em maioria esmagadora conforme o trato daquela Constituição, o que dá uma certeza pra quem chega de fora que tá entrando num lugar com começo, meio e fim, onde o pregador dominical não é o dono da comunidade, o dinheiro que se dá não vai pro bolso dele, mas tem um regimento e tem uma regência e tem uma gestão séria e tem uma auditabilidade, é auditável o lugar e o povo fica sabendo o que tá acontecendo, não é nada com dono. Então, nessa área e, em geral, é onde o conforto é maior, a certeza de idoneidade é muito maior. Agora, nos últimos anos, eu diria que nos últimos 10 anos, a maior parte das igrejas históricas mudou muito e nos últimos 4, 5 anos demais nos seus conteúdos. Então, do ponto de vista doutrinário, algumas delas ficaram muito diferentes, se tornaram igrejas que uma pessoa que não tenha conhecimento histórico delas, da existência delas ou da nomenclatura, não consegue nem distinguir de uma outra igreja não histórica, porque os pastores sucumbiram à teologia da prosperidade, à tal da confissão positiva, enfim. E, do ponto de vista político, as igrejas históricas sempre foram distantes da política partidária. Elas sempre ensinaram a participação do cidadão na sociedade e no mundo político, mas nunca deram ênfase à política partidária, nunca tiveram candidatos, no geral, não. Havia batistas, perviterianos, metodistas, que foram grandes legisladores, deputados federais, ou senadores, até mesmo nos anos 60, o primeiro ministro do Supremo Tribunal Federal foi um batista aqui da Igreja Batista Central, de Brasília, da família Vilas Boas. Não foi o André Mendonça, disseram aí que ele foi o primeiro, não, ele foi o segundo. E o primeiro não entrou assim na mamata, entrou porque tinha um elevadíssimo conhecimento jurídico e não entrou para representar a bancada evangélica, nem a comunidade evangélica. Entrou porque era inquestionável o saber jurídico dele, ele era um indivíduo dos mais brilhantes do país, e a família dele é minha amiga até o dia de hoje. Eu tenho batizado os bisnetos dele, os tataranetos dele, os netos dele, enfim, a família toda é gente muito chegada a mim. Mas, eles não tinham ligação, os batistas, os perviterianos, os metodistas, os históricos mais conhecidos, congregacionais, não tinham ligação da igreja com a política partidária, como acontece hoje, da maneira mais escabrosa possível, a igreja se misturou, aquela distinção constitucional entre igreja e Estado, não existe mais, e o grande sonho evangélico é criar a república dos ayatolais evangélicos, como se fosse um Irã evangélico, conhecer os ayatolais, a presidência da república obedecendo os conselhos dos ayatolais, e que por seu turno se servem de todas as benesses do Estado. isso não existia, isso era contra a ética da consciência protestante completamente, agora faz parte do processo, o André Mendonça está lá em nome disso, o Milton estava lá no Ministério da Educação em nome dessa representação, e alguns outros, muitos e vários, fazem parte desse projeto, sendo de igrejas históricas, e se aliaram, aliançaram com um regime político não tão democrático, quase antidemocrático, ou mesmo antidemocrático, se pudesse, teria já dado uma virada e feito um golpe de Estado, porque o Brasil é um país com instituições democráticas muito sólidas, apesar da democracia que ainda é ser jovem, ter 30 anos de existência, mas as instituições são muito mais antigas do que a democracia, e as instituições compraram mesmo o combo, o pacote democrático, e a Constituição de 88 teve anuência da sociedade toda, de modo que quem hoje prega alguma coisa como a volta dos militares são garotos novos, que nunca viveram debaixo de uma ditadura mesmo, o próprio Bolsonaro era um menino de nove anos quando o golpe militar aconteceu, ele já foi entrar no negócio depois, mas ele próprio não viveu debaixo de uma ditadura e quando quis participar da vida ele foi para dentro da ditadura e passou a advogar a ditadura como regime e sempre foi contra a democracia, enfim, eu não estou inventando nada, sou um velho com boa memória graças a Deus e que sou bem formado a vida inteira e não esqueço das coisas que eu conheço nem das pessoas que eu conheço eu vi com os meus olhos então houve uma mudança enorme no conteúdo no conteúdo teológico das igrejas históricas por exemplo a igreja prebiteriana virou uma igreja alta, altamente conservadora pesada e puritana dificilmente identificada com o espírito reformado sempre se reformando que era um princípio natural da igreja prebiteriana então não ela agora andou para trás ela foi lá para os séculos 17 18 para os puritanos nos Estados Unidos enfim ela andou ela fez o moonwalking tremendo os batistas também andaram para trás por isso os jovens pastores batistas tem um movimento de jovens pastores batistas cada vez mais distantes da própria instituição porque não aguentam verem a igreja batista se tornar uma outra coisa que não foi aquilo no que eles originalmente entraram nem os seus pais de modo que é um tempo muito diferente e as igrejas pentecostais quase todas se transformaram em igrejas neopentecostais a própria igreja Assembleia de Deus tem congregações espalhadas pelo Brasil inteiro que são totalmente neopentecostais que o pessoal nem sabe que de fato ele já não tem mais nada a ver com a Assembleia de Deus que eu conheci na qual eu me converti e com a qual eu convivi intimamente em Manaus e pregando lá e o pastor Alcibia despregando comigo nas minhas reuniões e eu orava com ele toda quinta-feira de manhã cedo e o Samuel era jovenzinho Samuel Câmara era da sala da minha irmã na escola técnica eu vi o Samuel ele ia todo sábado me ouvir pregar na igreja previteriana era uma outra atitude um outro tempo tinha muita ignorância mas muito mais sinceridade hoje em dia a gente vê uma ignorância brutal sem praticamente mais nenhuma sinceridade porque os caras são ignorantes de evangelho mas são totalmente insinceros porque a religião tomou conta da alma deles e eles viraram fariseus hipócritas que vivem de aparência isso em praticamente quase toda a igreja evangélica no Brasil ficou mais mais pra urubu do que pra canarinho né virou mais ficou mais pra butre do que pra sanhaçu então a mudança foi muito radical é que o pessoal mais antigo que tá aqui dá razão ao que eu estou dizendo quem tem memória lembra agora quem nasceu outro dia e não sabe de nada aí fica dizendo esse cara é esquisito o que eu digo aqui é tudo lúcido quem tem conhecimento histórico das coisas e conhecimento do evangelho me dá razão do começo ao fim só quem quer brigar contra a verdade ou aqueles que mesmo me dando razão não querem bater continência pra verdade porque isso vai desconstruir todo o sistema de engano que eles montaram e do qual se alimentam é que lutam contra mas me dizem Caio você tá certo mas a gente tá fazendo aquilo que a gente aprendeu que dá certo e dá certo é o que traz grana dinheiro poder político e influência mundana que é o que eles desejam Caio sim com certeza Caio antes de eu fazer a pergunta do neopentecostalismo por favor manda um oi pro meu filho Davi e pra minha filha Michele eles te admiram muito eles não estão na igreja meu filho não quer nem saber nem de Deus minha filha de Deus quer só não quer saber de igreja mas eles te respeitam te admiram muito manda um abraço pra eles Davi e Michele Michele Davi Davi e Michele beijão pra vocês e o o que a Michele tá vivendo é uma tendência é cristã as pessoas andam tão cansadas disso que eu superficialmente descrever aqui mas tão cansadas tão aborrecidas tão ultrajadas injuriadas se sentindo enganadas na maior cara de pau que eles meu Deus são garotos e garotas inteligentes eles vão à escola passam em vestibulares no Enem vão a universidades eles se atualizam eles sabem que a vida não é como dizem dentro das agremiações religiosas que o pessoal vive de mentira então o que a Michele tá vivendo é uma tendência do momento dessa década é a segunda maior denominação do país é a da Michele que os da igreja chamam de desigrejados e que são 16, 17 milhões de indivíduos a Assembleia de Deus que é a maior denominação a convenção geral tem 22, 23 24 milhões mais ou menos isso se eu não tô enganado a segunda maior denominação são os evangélicos que não frequentam mais igreja que assistem no Youtube e outras coisas mais mantém a fé no Evangelho mas não querem mais fazer parte do clube religioso de jeito nenhum e tem os que estão vivendo a experiência do Davi que é isso que você disse não querem mais nem saber de Deus você vai ver e pesquisar a maior parte dos ateus e dos agnósticos atuais são pessoas que foram criadas dentro de igreja e encheram o saco de tal maneira que assumiram aquela posição de quem mistura Deus com a religião com o cristianismo ou com a denominação seja ela ou qual seja e aí parece que aquela angústia de Nietzsche Nietzscheana confunde Deus com o cristianismo então se Deus é isso Deus não presta Deus é o diabo diria Baldelé Deus tá morto disse Nietzsche porque isso aí não tem futuro isso não representa nenhum futuro pra espécie humana viver desse jeito então o Davi deve ter olhado pra isso tudo assim cansou mas é uma fase e a Michele vai amadurecer e é uma fase também eu espero que chegue aquela hora em que eles encontrem a alegria de um bom convívio numa comunidade de fé que seja cristalina límpida que não exerça controle domínio sobre a vida de ninguém que ensine a pureza do evangelho de Jesus e dê liberdade pra que as pessoas aprendam a viver pisando no próprio chão do evangelho segundo Jesus com as próprias pernas com lucidez fazendo escolhas de fé e pessoalmente então é a minha certeza acerca do Davi e da Michele e o que eu estou dizendo agora sobre eles eu venho dizendo há décadas sobre outros que eu vejo se afastarem de Deus entre aspas ou da igreja entre aspas por causa de picaretagem ou de da hipocrisia exacerbada expressa nem Jesus aguentou Mateus 23 ele entrou no templo virou as mesas e saiu gritando pros escribas fariseus hipócritas e tudo é tudo naquele ambiente da religião transformada em commodity Deus commodity Deus mercadoria de religião isso aí ninguém com o mínimo de sensibilidade suporta isso agora não significa que o cara se desviou de nada ele só não quer aquilo e aquilo ali nem Jesus quis e aquilo nem Jesus quer porque lá em Laodiceia o negócio era muito melhor do que é aqui entre nós muito melhor quem dera a igreja evangélica do Brasil fosse como a igreja de Laodiceia estaria bem ainda aqui não lá Jesus disse estou a ponto de vomitar da minha boca volta ao teu primeiro amor aqui ele já vomitou e o pessoal nem viu que já não faz parte já está fora já foi vomitado e ele não está batendo a porta dizendo que entra ele está julgando é hora de juízo para toda essa exacerbação do nome de Deus feita de maneira tão perversificada mas um beijo para o Davi para a Michelle e para tantos quantos estejam identificados na geração na condição e na situação deles e de você como mãe também fica calma porque faz parte da da rebelião de uma consciência que vai voltar a si eu não tenho a menor dúvida voltar de maneira saudável não é voltar de maneira adoecida ao contrário esses meninos e meninas estão tentando se salvar de ficarem doentes como seus pais ou como seus avós que eles olham muitas vezes e dizem eu não quero isso para mim não quero o combo da minha família de jeito nenhum não quero que a minha existência seja como a deles não quero como eu não queria me davam a pena das minhas irmãs crentes e do meu irmão e que iam para a igreja eu desde 13 anos tinha me rebelado fui embora e tudo mais fui mesmo de com força embora então me davam a pena de ver aqueles bichinhos ali aquela coisa triste Deus me livre tanto é que o mais difícil para mim para depois que eu me converti foi aceitar o convívio na igreja na igreja local na agremiação presbiteriana na agremiação assembleiana na agremiação batista acabou que eu ministrava para todo mundo de ponta a ponta de luteranos até os pentecostais de todas as linhas durante décadas mas era a coisa mais difícil para mim eu me sentia pagando um mico horroroso quando eu ia para esses lugares completamente estriônicos estrambólicos eu dizia meu Jesus você sabe o senhor sabe que eu estou aqui por causa dessas pessoinhas e pelo meu amor pelo evangelho porque tudo aqui tudo no meu ser repele esse mau gosto essa atitude esse escracho esse negócio tudo em mim é contra essa estética e contra esse conteúdo mas eu estou aqui porque tem gente sincera que está buscando e eu quero que eles alcancem que eles provem o evangelho genuinamente com simplicidade com verdade encontrem a libertação que eles até hoje não encontraram eles falam disso mas eles não sabem nem que libertação é essa então teus filhos vão compreender isso melhor do que muita gente quando chegar a hora desse entendimento dessa conta fechar no entendimento e no coração deles que bom Caio obrigada o pessoal vocês estão deixando as perguntas aí isso vão deixando tá bom aí no final da live a gente na medida do possível a gente vai ler e o Caio responde tá bom Caio fala sobre o neopentecostalismo como você enxerga esse movimento eu acho que de modo indireto eu já falei de alguma forma é um grande sincretismo é um grande sincretismo e vem sendo montado há muito tempo acho que quem no Brasil começou a montar esse sincretismo antes da Universal bem antes foi a cruzada do Evangelho Quadrangular antes mesmo de virar a igreja do Evangelho Quadrangular quando ela chegou vinda dos Estados Unidos fundada pela sua fundadora que era uma pessoa de natureza neopentecostal embora não houvesse ainda essa designação mas a natureza era essa foi uma mulher e que teve seus momentos com Deus e tinha seus dons e depois se tornou uma pessoa extremamente adoecida porque não soube lidar com os dons que tinha ela acabou perdendo totalmente o eixo e o equilíbrio tem até um filme sobre ela sobre a vida dela muito interessante mas é uma história digna de ser entendida e quando eles chegaram aqui eles chegaram como uma cruzada e faziam de tudo eles já praticavam a questão da água fluidificada da rosa ungida das cruzadas das campanhas de mês de novena eles usavam uma linguagem que envolvia católicos espíritas e grupos outros grupos de expressão afroameríndia aqui no Brasil pra o pessoal ficar confuso não saber bem o que era e sempre utilizaram-se de maneira bem a populista e agressiva do rádio intensamente do rádio e foi onde tudo começou e depois a Universal aperfeiçoou isso com a frequência do R.R. Soares e do Macedo a alguns dos movimentos mais importantes do pentecostalismo carismático que acabou virando o neopentecostalismo que foi por exemplo a igreja pentecostal de nova vida do bispo Roberto Macalister que era uma pessoa fina tinha educação tinha cultura teológica tinha muita coisa que os neopentecostais nem sonham em ter nem gostam de ter são contra isso tudo mas foi com ele que o Macedo me disse eu estou falando do que o Macedo me falou me disse que ele aprendeu muito com o Macalister mais do que com todo mundo agora ele deu o próprio jeito dele porque ele mesmo vinha das matrizes africanas de prática de religião africana ele Macedo então ele sabia muito sabia tudo e adaptou também ao espiritismo adaptou ao catolicismo e adaptou aos evangélicos especialmente ao pentecostalismo com aquele grito de vitória Jesus Cristo é o Senhor na porta mas lá pra dentro tem de tudo e eu quando comecei a olhar pro sistema fui vendo aquela engrenagem muito bem montada é um case de marketing religioso extraordinário de uma genialidade enorme não tem nada de evangelho mas é um triturador de almas é um carrossel o cara cai ali é um buraco negro ou então um buraco de minhoca chupado lá pra dentro vai embora ali pra dentro porque apela de todos os lados e não dá folga pro indivíduo é a segunda-feira disso a terça-feira daquilo a quarta daquilo a quinta daquilo a sexta daquilo outro o sábado disso domingo de manhã é isso domingo o resto do dia são muitas reuniões todos os dias da semana com as ênfases com os grupos já todos predefinidos com o marketing da cidade nacional dando os temas de todos os dias pra todo mundo e a reunião com os bispos regionais diárias ou semanais pra passar toda a pauta da semana com eles é é uma superestrutura é uma franquia extraordinária com ênfase no dinheiro é claro porque o dinheiro move o mundo não tem nada a ver com o espírito de Deus tem a ver com a ansiedade pelo dinheiro então quanto mais gente a gente trouxer aqui pra dentro mais dinheiro entra quanto mais dinheiro entra mais gente a gente vai botar aqui pra dentro é um ciclo então vai pra televisão foram pra televisão no início dos anos 80 e aí começaram a usar a televisão da maneira como vocês ainda veem hoje só que naquele tempo de maneira muito mais forte escraxada agora se eles fizerem tudo que eles faziam nos anos 70 80 isso dá cadeia considerada intolerância religiosa é ofensa grave mas naquele tempo não havia nada disso então havia batalhas campais eu me lembro que em 89 foi um ano de eleições políticas as primeiras eleições diretas 88 89 a Universal saia no braço na mão com o pessoal espírita e dos grupos os mais diversos invadiam quebravam faziam tudo que o pessoal do Israel de Deus lá no Jacarezinho e em outros lugares fazem os traficantes só que naquele tempo eram os bispos da Universal eles mesmos que iam quebrar com o pau não sei se você lembra do Von Helder chutando e quebrando a Nossa Senhora de Aparecida na televisão pá essa desgraçada se ele fizesse isso hoje ele ia para a cadeia na mesma hora então mas é um negócio que foi mudando no curso dos anos para se tornar algo familiar cada vez mais com todas as formas de culto hoje tem um apelo esotérico também eles vão renovando a agenda as pautas de acordo com as mudanças na sociedade mas eles sempre estão sincretizando várias expressões e linguagens de grupos diversos e variados para atrair gente de todos os guetos de todos os segmentos para dentro daquele buraco negro ali para onde o cara vai deixar as unhas as joias a alma dele vai sair do lado de lá liso e pelado e tem alguns que dão testemunho de que foram favorecidos por Deus que enriqueceram e são esses que dão os testemunhos gravados ou públicos que alimentam a roda girando da ilusão do cassino do cassino do Macedo do cassino de quem quer que seja do RR ou do cassino do Valdemiro enfim o Valdemiro saiu de dentro da Universal o RR e o Macedo são parentes se divorciaram no início da trajetória mas vieram do mesmo lugar da Pentecostal de Nova Vida por outro lado passaram por dentro das primeiras igrejas neopentecostais em formação no Rio de Janeiro e depois foram migrando para São Paulo onde tem muito mais dinheiro onde estabeleceram as suas sedes muito mais venturosas mas isso é dos anos 80 para cá e com essa força toda da TV Record para cá de modo que eu não tenho a menor dúvida em dizer que com quanto a Universal não seja a maior igreja do Brasil nem de longe mas ela é uma das mais poderosas igrejas do mundo do ponto de vista financeiro eu não conheço nenhuma denominação na Terra talvez só os mórmons possam competir com a Universal em grana em grana mesmo para ser usada no mais ninguém tem tanta grana quanto eles e eles não estão nem um pouco preocupados se eles não passam de 3 milhões porque eles estão com 3 milhões de pessoas desde o início dos anos 90 e eles não crescem porque a porta da frente é tão larga quanto a porta dos fundos ou a porta dos fundos é tão larga quanto a porta da frente melhor dito então entra muita gente mas sai muita gente que acaba indo para outras igrejas teve um tempo que a maior herdeira do pessoal da Universal era a Assembleia de Deus eu mesmo ouvia o pastor Túlio me dizer lá no Rio em São Cristóvão vários outros eles começam na Universal mas eles acabam vindo aqui para a Assembleia raramente eles iam para uma igreja histórica que era considerada muito calada muito silenciosa muito sem apelo emocional e tudo isso então eles acabavam numa igreja pentecostal e assim resumir rapidissimamente porque não é o tema da nossa live eu estou dizendo o que eu penso é um grande sincretismo ao mesmo tempo em que é um grande case de marketing religioso deve ter sido o case do século XX muito provavelmente foi o que os neopentecostais e de maneira especial a Universal do Reino de Deus com o Macedo estabeleceram como referência para a Terra toda para a Terra toda não tem nada tão significativo no mundo hoje no meio chamado evangélico pentecostal e neopentecostal quanto em poder e de comunicação e de grana e de dinheiro quanto a Igreja Universal embora nem de longe seja maior numericamente nem de longe tem igreja que não faz nenhuma propaganda nem vai para a TV é proibida como a congregação cristã do Brasil mas tem 5 milhões de membros e você nem sabe que eles estão aí mas eles estão aí e crescendo e outros muitos que crescem mas ninguém é tão visível quanto a Universal o Silas dá os gritinhos dele dá os gritinhos faz os escândalos dele mas é só megafone na hora da trituração ninguém tem o poder da Universal de triturar o Caio você falou de congregação cristã no Brasil o Luiz Lima deixou uma pergunta aí Lima não sei se tem tempo mas pergunte se possível da debandada de fiéis da CCB ah tá tendo debandada Luiz tá é debandada aqui no Papo de Graça a a denominação que nos últimos 12 anos 15 anos mais escreve pra mim é o pessoal da congregação cristã do Brasil é é escrevem porque não aguentam mais tanta hipocrisia tanta mentira aí vão saindo e muitos não tem pra onde ir porque tudo é muito parecido com aquilo que eles não aguentam mais e aí eles dizem bom vou ficar em casa e os que tem um pouco de juízo ficam me assistindo porque eu nunca preguei heresia pra ninguém nem pregarei vou morrer com o evangelho de Jesus na minha boca mas tem muita gente que acaba entrando aí nos oportunistas do Youtube dos canais de vigaristas enfim o cara sai de uma pocilga e cai numa outra ele sai da caca e mergulha na na bosta por assim dizer não é? então enfim sai de uma coisa ruim e mergulha no morrível muitas vezes é apenas uma mudança do ruim pro pior mas é uma debandada enorme na congregação cristã como no geral tem acontecido em todas as denominações mas na congregação cristã eu creio que nada se compara a congregação cristã no que diz respeito ao fato de que a nova geração não suporta mais ficar lá dentro mas tem sempre gente nova entrando é gente que tá tão desesperada que aquilo ali ainda é uma solução é só quando o cara já saiu do desespero é que ele começa a enxergar e a dizer meu Deus o que que eu tô fazendo aqui onde é que eu vim parar Jesus me salva desse negócio aí pra sair pra sair é muito difícil é mais fácil sair de qualquer grupo da Umbanda da Kimbanda da Macumba do Candomblé tem muito mais diplomacia sofisticação se você quiser se retirar se retira agora de alguns desses grupos você é perseguido amaldiçoado vão na tua casa jogar nandinga vão dizer que tudo de mal vai acontecer contigo e a maioria das pessoas é crédula as pessoas são supersticiosas crédulas e apavoradas então são presas muito fáceis na mão de gente perversa pastores mentirosos como o profeta Zacarias diz e Jesus descreve em João 10 Caio Caio vamos entrar numa outra pergunta estou doida para saber sua opinião na Assembleia de Deus nas neopentecostais ok eu até entendo porque eles que fundaram a igreja o governo ficar na mão deles para sempre amém não vou nem discutir mas Assembleia de Deus está acontecendo muito a gente está usando o termo nepotismo a sucessão está acontecendo de forma familiar além do pastor ficar lá exato até ele ficar lá até se acabando passa para o filho qual a sua opinião dessa questão aí eu preferiria a rainha da Inglaterra sobre mim porque pelo menos tem elegância tem classe tem alguma coisa mas eu conheço essas dinastias há muitas décadas que eles vêm tentando implantar mas nunca dava certo na maioria das vezes o filho não tinha o menor jeito para a coisa então forçavam forçavam mas não dava certo mais de alguns 20 anos para cá eu noto que as dinastias da Assembleia de Deus por exemplo começaram a crescer as neopentecostais ainda são muito jovens elas vão começar a ter esse problema agora na próxima década quando o Macedo passar de 80 anos na próxima década e não tiver um filho para substituir o gerro que ele está tentando fazer sucessor se não pegar nem no tranco e não tiver carisma para continuar enfim aí é um problema porque aquela é uma igreja que está ali debaixo das rédeas do controle do domínio todas elas são igrejas de dominadores e de chicote e todas sem exceção as que vão implantando o sistema dinástico e mas a Universal vai ter um problema enorme porque o Macedo aparentemente não tem sucessores o filho mais velho dele é gay e gay para ele é gente que tem espírito imundo então mandaram o garoto para longe para nunca mais voltar publicamente desde que o menino se assumiu e a filha está aí é casada ele está tentando fazer do gerro um sucessor mas ninguém inventa isso e os outros lá dentro estão muito em razão do dinheiro e do poder e das influências políticas então no dia que o Macedo partir morrer aquilo ali vai ser uma guerra de foice no escuro terrível mesma coisa na Mundial do Reino de Deus mesma coisa em alguns outros lugares onde a convergência para o líder principal é muito grande quando a convergência para o líder principal é muito grande para o carisma pessoal do líder é muito mais difícil arranjar um sucessor estabelecer a dinastia por exemplo é difícil substituir um Roberto McAllister que era um cara que tinha um carisma muito grande não dá para inventar um filho com o mesmo carisma nem um neto com o mesmo carisma dá para tentar passar agora segurar é outra história não dá para fazer a mesma coisa com um líder que tem um carisma forte como o do Macedo não dá para simplesmente dizer hoje o Macedo morreu é fulano de tal que está na frente porque todo mundo vai dizer e eu eu também vamos puxar cada um para o seu lado e aquilo vai ser esquartejado fragmentado em muitas pontas em muitas denominações porque a convergência para o carisma do líder de um R.R. Soares é muito grande para o carisma do Valdemiro é muito grande para um qualquer um outro que seja uma figura e em torno da qual aquilo tenha acontecido arranjar um sucessor fica mais difícil do que na Assembleia de Deus de Madureira porque ela já existia muito antes do Manuel Ferreira existir eu me lembro dos dias do pastor Macalão da esposa dele eu preguei a primeira vez em Madureira nos dias do pastor Macalão e da senhora dele então era outra Assembleia de Deus e passou para o Manuel Ferreira não para um filho do pastor Macalão o Manuel Ferreira que criou a dinastia Ferreira ali dentro e está implantando isso como na Assembleia de Deus o pastor Luiz José Wellington que era irmão do Luiz lá de Fortaleza que eu conheci bastante então o José Wellington que eu também conheço de longa data já fizemos parte de vários boards de diretores de missões como a Portas Abertas até mesmo na EVB ele era um diretor lá isso há 25 anos atrás agora ele já está há 30 e tantos anos eu acho que à frente já virou um papa um governo vitalício e as informações que eu tenho é que se ele conseguisse ele emplacaria seus filhos no processo mas fica muito mais difícil na convenção geral fazer isso então o que ele tem conseguido é a perpetuidade dele próprio o que eu creio que está chegando ao fim porque o movimento também dentro das convenções gerais é muito grande de cansaço dessa coisa de nepotismo dinástica como a gente vê então aonde quer que o movimento tenha essa convergência para fortes personalidades carismáticas fica difícil a sucessão de um filho mas aonde a ênfase é institucional com autoridade fortemente pentecostal posta nas mãos do pastor geral do líder da junta do grupo do campo o que é uma figura praticamente solitária no controle no domínio tem muita gente que aparentemente está participando mas no fim em todos os ambientes nos quais eu convivi é uma cabeça única que diz a palavra final e a maioria vai concordando quando ele vai botando gente dele no processo e acaba que quando encontra é uma pessoa sem tanto carisma mas com muito poder dentro da instituição ele vai emplacando os seus sucessores especialmente quando essas são as características do grupo não é? O Caio o Abner fez uma pergunta aqui ó qual a relação do pastor Caio Fábio com a Assembleia de Deus em Pernambuco no tempo em que ele viveu em Recife você viveu em Recife Caio? não nunca viveu eu fui muito eu fui muito ao Recife desde que eu tinha 25 anos eu ia lá regularmente pregar em muitas igrejas presbiterianas batistas e depois eu comecei a ir muito na Assembleia de Deus na principal do pastor era um senhor negro Leôncio pastor Leôncio Leôncio pastor Leôncio isso eu fui muito no tempo do pastor Leôncio e lá na Assembleia ele fez parte ele fazia parte da Associação Evangélica Brasileira então com o pastor Ailton José não com o pastor Ailton José o senhor não teve nenhuma relação que é o pastor presidente hoje de Pernambuco se eu tive eu não estou lembrado faz muitos anos que eu deixei essa política denominacional evangélica de lado desde 98 eu já estava totalmente fora disso 97 eu já não aguentava mais imagino eu não eu não quero mais saber disso e fui me afastando como também era o caso do pastor Firmino lá em Belém do Pará que era antes do Samuel Câmara do pastor muito muito próximo a mim a mesma coisa Emiliano lá em Fortaleza e o e o Luiz Costa irmão do José Wellington em Fortaleza todo mundo já partiu já foi e aí tem novas gerações que me conhecem mas eu não os conheço certo o Caio eu vou te fazer uma pergunta como diz minha mãe você já deve estar careca de saber disso de responder isso não aguenta mais mas o pessoal pergunta muito eu sei que eles vão perguntar você acredita que existam passores assembleianos ou de outras denominações que também são maçons eu já sei já teve pergunta que maçonaria é compatível realmente tem ou não é só fofoca não tem não tem muitos muitos que são de graus elevados da maçonaria e ah meu Deus eu não vou dar nomes não estou aqui para isso não é a minha alegria eu não acho que uma pessoa que de fato conhecer o evangelho de verdade é consiga fazer parte de um grupo como a maçonaria eu não consigo ver como eles conseguem como eles conseguem se rebatizar naquele batismo de fidelidade absoluta naquela agremiação onde a agremiação é uma divindade em si mesmo e a fidelidade aquela irmandade é uma coisa maior do que se tem se deve ter com qualquer irmandade na terra mas é uma fidelidade absoluta e as confissões de fé são de crença são completamente antagônicas ao espírito do novo testamento do evangelho de Jesus então eu pessoalmente nunca fiz disso uma bandeira em relação a qual eu tenha brigado de maneira que chotesca não como nunca fiz em relação a nada exceto a falsificação do evangelho eu não suporto é ver o cara dentro daquilo que ele chama igreja atrás dos lugares e dos púlpitos para os quais afluem as multidões dos templos chamados cristãos evangélicos ensinando falsos evangélios aí eu nunca aguentei desde garoto novinho desde que me converti e bati de frente a vida inteira e não tem nada que me faça e me cause mais provocação e ojeriza do que ver essa falsificação a maçonaria é uma coisa lá deles fora parte eu não concordo mas eu nunca peguei um cavalo e saí como um cavaleiro um don quixote para cima agora todas as pessoas que me perguntaram o que eu penso ouviram de mim a mesma resposta e eu fui convidado dezenas de vezes para integrar a maçonaria eu tinha às vezes o convite era do tipo você já é um iniciado espiritual você tem muita cultura cultura geral então você já entra no topo você entra e logo logo a gente te catapulta por os últimos graus de sapiência maçônica você pega isso aí todos os códigos tudo a gente te projeta aí eu falei escuta por que eu faria isso contra a minha vida eu já tenho dificuldade de lidar com a igreja que é uma dificuldade para mim eu já acho uma coisa totalmente estereotipada que não tem nada a ver com a simplicidade comunitária proposta por Jesus e pelos apóstolos não tem nada a ver ela já é uma coisa que foi criada já é o fenômeno do cristianismo constantiniano já é um fenômeno do quarto século cristão não tem nada a ver com o evangelho simples e praticado pelos apóstolos a gente é herdeiro da igreja católica a reforma protestante se chamou reforma por que? porque ela estava reformando uma forma anterior que existia eu costumo dizer que a reforma criou um ente que fez dieta mas que continuou o mesmo ente mas mudou nomenclaturas fez dieta de decoração de templo não tem ídolos de gesso nem de pau não tem isso não tem aquilo não tem aquilo outro fizeram algumas mudanças na estética mas os conteúdos essenciais foram muito pouco alterados sem falar que o pastor evangélico foi ungido com o papel de um sacerdote católico com a benesse de poder casar e ter filhos mas ele é uma autoridade constituída ele é quem melhor interpreta a bíblia ele é quem faz casamento ele é quem batiza ele é o sacerdote chamado por outro nome mas é só uma reforma e eu não creio em reformas eu não sou reformista o evangelho não me permite ser reformista Jesus não era reformista ele disse que ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas isso é reforma ninguém põe vinho novo em odres velhos isso é uma reforma ele disse não dá certo porque o pano novo vai arrebentar o velho e o vinho novo vai estourar o odre velho então ele disse o vinho velho deixa ficar no odre velho se é novo mesmo então ele pede odres novos tudo novo a partir de um novo conteúdo uma nova forma em cada nova geração o conteúdo é o mesmo agora as formas é que podem variar e as atualizações do conteúdo se espera que aconteça o conteúdo eterno é imutável agora a aplicação dele em cada geração é que é mutante é crescente e é transformador precisa ser assim do contrário não terá relevância para o mundo não será sal para a terra nem será luz para o mundo será sal no saleiro e luz debaixo do alqueire não ilumina nada nem coisa alguma e nem ninguém então eu não creio nesses reformismos eu creio que cada geração deveria ser a primeira eu quando me converti me converti assim e era isso que me fazia me sentir tão diferente de todo mundo porque eu não me sentia um cara nunca olhei para Paulo como um santo nem para Pedro nem para nada eram meus irmãos com a diferença que eles estiveram mais perto do fato histórico e eu bem mais distante por outro lado eu tinha muitos conhecimentos que eles nunca sonharam em ter nem sobre o universo nem sobre a vida nem sobre as ciências nem sobre a história nem as lições da história nem os erros deles como é que se manifestaram na história nem os acertos deles ou seja eles eram cegos em relação a eles próprios Paulo nunca pensou que ia ser tratado como o apóstolo Paulo Abramos irmãos no livro como se fosse atorado o velho testamento ele só estava escrevendo aos romanos aos efésios aos corintios ele não pensou que aquilo iria virar texto sagrado como se fosse um texto das escrituras judaicas colocados no mesmo livro que ia ser chamado de Bíblia Sagrada a palavra de Deus escrita nunca lhes passou pela mente o evangelho não chegou às primeiras gerações através de textos escritos foi através de pregação oral como foi Jesus fazendo com eles eles fizeram eu estou dando a vocês o que eu recebi o que eu ouvi o que eu recebi isso eu estou ensinando essa é a ênfase não era o texto que me deram que o anjo me deu era a compreensão do significado do evangelho que era passada adiante o primeiro texto cristão da Bíblia que nós temos na mão é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses vem antes de todos os evangelhos as cartas de Paulo o primeiro evangelho que apareceu foi o de Marcos depois o de Mateus que é Marcos acrescido de algumas outras coisas inserção de velho testamento e dos oráculos do Senhor que estão ali a maior parte agrupados no sermão do monte e uma quantidade grande de parábolas que não estão em Marcos mas que estão em Lucas aí vem Lucas seguindo mais ou menos a mesma linha de construção de Mateus mas com outro aplicativo numa outra direção por isso tem um outro tipo de genealogia tudo tem uma explicação João não estava escrevendo um evangelho narrativo de reportagens no princípio foi assim no princípio para ele era o verbo era a metafísica de todas as coisas o que veio antes do primeiro ente existente João trata não da genealogia de Jesus mas da genealogia cósmica universal de todas as existências no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus mas ele escolheu sete milagres que Jesus operou e encadeou no evangelho que ele escreveu dizendo que era uma mensagem de sete pontos e no meio dos quais ele botou os aplicativos do que Jesus dizia sobre ele mesmo em cada um dos milagres vem o ensino correspondente ao milagre é uma coisa simples de compreender eu não tenho tempo aqui agora para explicar mas eu já falei sobre isso milhares de vezes então eles próprios nunca pensaram que iriam ter o tratamento sacrosanto que a gente dá a eles como homens praticamente não humanos que é quase uma heresia você se olhar e dizer meu irmão Paulo tem que olhar para cima de maneira admirada eu por exemplo só tenho Jesus os outros são todos meus irmãos todo mundo errou não errou só enquanto personagens do evangelho erraram na prática como apóstolos também fizeram coisas erradas equivocadas defenderam os dias dele como os deles como puderam é por isso que Jesus não fazia acepção de pessoas mas eles fizeram ensinaram como é que um patrão tinha que tratar um escravo como escravo tinha que se sujeitar ao patrão mas Jesus era seguido por um monte de mulheres inclusive mulheres casadas sem os seus maridos como Lucas 8 nos diz e vários outros textos e em momento algum ele viu nisso um problema mas os apóstolos tinham problema com isso desde os dias de Jesus João 4 diz quando eles voltarem e viram Jesus conversando sozinho com a samaritana eles olharam um pro outro e disseram o que será que ele está falando com aquela gata ali no meio do pasto sozinho do lado do poço de Jacó que papo é aquele que negócio é esse eles eram pessoas com um olhar do primeiro século eu não eu sou um cara do futuro eu vim do futuro deles eu sou uma ficção na cabeça deles e eles são um passado antigo pra mim o fundamento é um só é Jesus e eu sou erigido sobre este fundamento e no ensino dos apóstolos e dos profetas que tem que estar de acordo com o fundamento todo ensino apostólico de acordo com Jesus e com as práticas de Jesus fica todo ensino de Paulo ou de Pedro ou de quem quer que seja que não passe no crivo das práticas e do ensino de Jesus sai foi só uma coisa circunstancial foi pra época Paulo hoje não cometeria sagaz de dizer olha tem gente superior e tem gente inferior e superiores tratem com bondade os inferiores e os inferiores sejam razoáveis e submissos aos superiores nunca diria isso ou mulheres há uma diferença entre homem e mulher jamais porque ele próprio Paulo sabia que não tinha é ele que diz aos Colossenses e repete outras vezes pois em Cristo não há distinção entre homem e mulher distinção sexista não há distinção étnica nem judeu nem grego nem bárbaro nem celta nem ninguém nenhuma outra raça se diferencia não há arianismos e também não há escravo nem liberto em Cristo todos são um todos são iguais o evangelho tem que gerar essa consciência se ele não produzir essa consciência ele ainda não é o evangelho na plenitude e de modo que nesse sentido foi o escritor de Hebreus que disse que o pessoal do passado Abraão Isaac Jacó Juízes todos e Moisés e os reis todo mundo os profetas estavam sendo aperfeiçoados neles na nova irmandade que decorria de Jesus porque eles sem nós não seriam aperfeiçoados é o que o escritor de Hebreus diz falando das coisas que tinham ficado obsoletas e caducas esclerosadas para trás em relação ao que eles tinham entendido e visto a mesma coisa com a gente Jesus é o absoluto absoluto é o princípio e o fim é o amém de todas as coisas agora os apóstolos os apóstolos tinham que ser viver em estado de reatualização com Cristo do contrário se eles fossem para um ambiente cultural e começassem a ensinar o oposto ao que Jesus ensinava eles estavam em pecado contra o evangelho não foi o caso deles o caso deles foi uma tentativa de aboldamento do evangelho radical de Jesus as circunstâncias da época da hora até onde podiam ir eles foram mas eu não tenho que tomar referências do que Paulo disse com menos de 64 anos de idade no ano no ano 50 da nossa era no ano 56 sobre como tratar um irmão uma irmã numa sociedade imperialista despótica onde se era obrigado a adorar e queimar incenso para o imperador que era um absoluto com uma sociedade democrática do século 21 que é regida por uma constituição que diz que a autoridade emana do povo não do imperador onde todo cidadão é igual porque que de repente eu tenho que ter práticas da cultura romana do novo testamento dos apóstolos totalmente obsoleto em relação a própria constituição brasileira que chegou mais perto de onde Cristo está do que Paulo poderia chegar dentro do império romano então pelo amor de Deus dá pra entender não é e eu teria muito a falar sobre isso mas não é o caso eu não sei nem tanto tempo a hora está passando está passando mas tem uma pergunta Caio antes de eu fazer essa pergunta pra você o Ivo Gomes perguntou como que o senhor entende a afirmação de Paulo ser de meus imitadores como eu sou de Cristo exatamente desse jeito que Paulo falou ser de meus imitadores como eu sou de Cristo essa história de dizer não olhe pra mim olhe só para Jesus não olhe pra mim eu não creio nisso o cara que fala isso não quer assumir responsabilidade nenhuma com os irmãos se eu quero ser guia pastor eu tenho que botar a minha cara pra fora a minha humanidade a minha verdade a minha sinceridade precisam ser expostas então Paulo sabia que ele não era perfeito ele não era Cristo Jesus mas ele sabia que a vida dele era o que ele tinha de mais próximo pra oferecer de Jesus era a vida dele e ele disse que nós todos deveríamos ser cartas vivas do evangelho cada um de nós deveria ser um evangelho ambulante um evangelho encarnado um evangelho segundo Caio segundo Mateus segundo Marcos segundo a minha experiência com Cristo de acordo com Jesus conforme os evangelhos que narram o que ele disse ensinou viveu praticou e nos ensinou a praticar a partir dessa pedra de esquina eu analiso todo mundo pra trás de Jesus e pra depois de Jesus e olho a mim mesmo e tenho que passar nesse filtro todo dia porque eu não fico mandando as pessoas buscarem Jesus dentro do livro eu peço pra elas buscarem a Jesus na vida e se na vida eu que digo que creio nele não for uma manifestação dele quem será mesmo que eu tenha novo testamento na minha mão como um conforto literário pra mim e pros outros mas eu preciso continuar a ser como eu disse quando eu me converti eu me converti pra ser membro da primeira geração como Lutero disse eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã eu me converti pra essa efervescência pra essa intensidade eu não fico pensando em dois mil anos atrás o evangelho tem a ver comigo tem a ver com o dia de hoje eu sou um jesuzinho na minha geração e quero ser o mais parecido com o caráter dele com a atitude dele com o amor dele com a graça dele com a justiça e com a verdade dele que eu puder ser eu ofereço as pessoas pra checarem isso no novo testamento mas peço as pessoas pra lerem o novo testamento a partir de jesus nos evangelhos assim como eu peço as pessoas que vão ler o velho testamento pra lerem o velho testamento checando moisés com jesus porque moisés virou menino de calça curta perto de jesus moisés paulo diz em segundo aos coríntios três que era ministro de uma de um ministério da morte nós servimos ao ministério da vida não em tábuas de pedra mas em cartas vivas nos nossos corações é outra dimensão é muito mais infinitamente mais do que a física de newton comparada com a física de einstein do que a física quântica é muito maior a distância entre moisés e jesus do que a física de newton com as descobertas da relatividade e as introduções a consciência da física quântica a partir de einstein de planck e de alguns outros assim então a diferença é grande eu sou obrigado a a viver a atualização do evangelho na minha vida eu sou obrigado a dizer pra minha geração apesar do indivíduo poder ler o novo testamento mas eu peço pra ele olhar como é que cristo é praticado por mim e se eu não tiver coragem de fazer isso eu tô ainda dizendo que paulo é um ser humano mineral de uma mineralidade superior a minha realidade concreta de carne e sangue mas ele era tão carne e tão sangue quanto eu e eu creio na relatividade dele e não leio as cartas de paulo como quem tá adorando até as vírgulas tem gente que bota até os nomes dos filhos e parentes vão botando de acordo com cartas e saudações de paulo por exemplo em romanos que tem aquela lista enorme de pessoas ali cada nome horroroso né trifena e trifosa aquelas irmãs queridas lá não conheço nenhuma dupla sertaneja trifena e trifosa mas é porque tá na bíblia o cara lê aquilo ali até aqueles nomes tem gente que diz não eu leio as genealogias eu já vi gente tentando decorar os nomes das genealogias porque é a palavra de deus o que você tá aprendendo aí não leu nem o que paulo disse contra aqueles que ficavam ensinando genealogias e se prendendo a genealogias a coisas inúteis que não edificam a fé paulo fala isso escrevendo aos colossenses por exemplo e fala de tantas formas diferentes mas nós não acreditamos nem no que o cara disse pra usar em relação a avaliar o próprio cara que disse aquilo porque parece que eles eram entes de uma superioridade extraordinária ou seja mostra como nós continuamos pagãos e jesus não é nenhum absoluto pra nós é jesus mais os treze apóstolos e os os líderes mais carismáticos que a gente conheceu nos últimos tempos e aí pessoal a gente tá chegando pro finalzinho da live mas eu tenho duas perguntas pro caio antes de fazer algumas aqui do pessoal caio falando de novo testamento tem aquele versículo e esses sinais seguirão aos que creem então tinha muitos milagres ocorreram muitos milagres por que que a gente não vê mais isso hoje era só pra provar que jesus era o messias não é pra agora é pra agora a gente que não tá orando não tem fé o que que você me diz sobre isso bom eu é hoje tava pensando que o pai de jesus jose morreu provavelmente quando jesus era um adolescente ou jovem depois dos treze anos de jesus com certeza porque com doze anos a gente vê jose jose no templo com maria pegando jesus então com menos de doze anos de idade de jesus jose jose não morreu foi daí pra frente provavelmente jesus já fosse um jovem adulto podendo tomar conta de tudo quando jose faleceu e jesus não não ressuscitou o pai nem impediu a doença do pai jesus não fazia curas industriais você vê que ele vai passando todo mundo vai pegando nele mas alguém toca diferente ele para e diz quem me tocou aí pedro disse todo mundo tá te tocando como é que tu faz essa pergunta ele disse não centenas de pessoas pegando em mim mas só uma pessoa me tocou com fé isso foi diferente de todas as mãos me tocando então o que eu vejo é muita muita mão pentecostalizando o poder de deus agora tocando com fé genuinamente muito pouca gente e muito pouca gente praticando o evangelho e muito pouca gente crendo mesmo na pureza do evangelho como quem olha pra jesus e diz é ele ele vai me pegar me tocar e me curar segunda coisa é que é o próprio jesus se negou a ficar fazendo milagres a granel porque os fariseus de vez em quando chegavam pra ele pediam-lhe um sinal do céu e a maioria de nós podia dar né nós não resistiríamos a essa tentação a tentação carismática a tentação pentecostal a tentação do poder a tentação do milagre é uma coisa que corrompeu muita gente boa no curso da história da igreja por exemplo eu mesmo nesse meio século de ministério vi muita gente boa se corromper muita gente que um dia foi pura foi genuína deus usava e depois de um tempo ficaram se sentindo tão grandiosos tão extraordinários tão diferentes tão poderosos que se tornaram seres mecânicos sem poder nenhum de deus só vivendo de fama e de gritaria mas nada verdadeiro nas vidas deles então é um povo que vive de mentira alimentado por gente que vive de auto-engano auto-ilusão e de soberba não tem nada de deus operando nesse meio às vezes você vê muito mais presença de deus em outros lugares ou em situações totalmente diferentes eu tenho visto e não de maneira surpresa mas feliz pessoas que não tem nada a ver com igreja nenhuma em lugar nenhum mas que creram só porque creram com amor e pediram a deus com amor em favor de outros e outros ficaram curados de coisas extraordinárias pessoas que nunca ouviram falar em cura divina nem coisa nenhuma mas deus não precisa dessas doutrinações pra agir ele é livre ele tá vivo jesus tá vivo ele age em quem quer como quer ele é deus de todos é pai de todos está em todos ele é o senhor de todas as coisas pessoal fala isso com a boca mas não crê com o coração a terceira coisa é que a gente tem tanto mais milagres quanto menos recursos humanos a gente possui deus não brinca de fazer milagre foi por isso que jesus não transformou pedra em pães porque seria brincar de milagre no deserto ah faz aí transforma essas pedras em pães é um pedido do diabo é querer que se pratique uma espécie de miraculosidade industrial pratica aí transforma pedras em pães tu não estás com fome ou pula do pináculo do templo que é pra que esse trabalho todo de viver viver sofrer ir até a cruz ressuscitar porque que tu não cortas o caminho o marketing direto pula do pináculo do templo com os anjos te trazendo até aqui embaixo que vai ser um showcase sem refutação ou tudo isso eu te darei se prostrado me adorares são coisas que o cara diz eu vou fazer qualquer coisa pra esse cara aqui que depois eu vou ter poder pra fazer o que eu quiser pra glória de Deus mentira quem já curvou o joelho ali já não foi pra glória de Deus em momento algum e nem será então milagre é uma coisa muito perigosa porque infatua o ego do indivíduo que começa a achar que ele é o milagreiro e que o poder de Deus está operando por causa dele sem nem se dar conta que Jesus disse que não tem nada a ver com ele como em Mateus 7 que Jesus disse que o falso profeta o milagreiro mentiroso hipócrita que profetiza falsamente esse cara iria expulsar demônios profetizar operar milagres e naquele dia Jesus iria lhes dizer pra ele ou pra eles eu nunca vos conheci apartai-vos de mim vós os que praticais a iniquidade e qual seria o argumento deles senhor nós nós não o senhor está enganado a gente em teu nome a gente usou o teu nome expulsamos demônios expulsamos curamos doentes profetizamos e Jesus não disse que o doente não ficou curado que o demônio não saiu que a profecia não se cumpriu mas disse pro cara você eu não sei quem é você não tem nada a ver com isso e só aconteceu porque eu passei por cima de ti fui direto na dona Maria no seu José no seu Manuel no seu Antônio fui direto no carente no desesperado porque se a ação de Deus do mundo dependesse dos agentes humanos Deus estava perdido mas graças a Deus não eu estava dizendo os milagres são tão mais abundantes quanto menos recursos humanos a gente tem eu por exemplo quando era pastor em Manaus e no Amazonas era tanto milagre tanto milagre porque não tinha recurso nenhum também nenhum recurso eram outros dias ou cinquenta anos atrás era outro tempo totalmente diferente e no interior então não tinha nada nada coisa nenhuma então era muito milagre e você mesmo sabia que não dispunha de nada você partia logo para o milagre era a última salvação não tinha alternativa quando eu fui chegando cada vez mais para os grandes centros e nos anos oitenta e aí a ciência a tecnologia foram aumentando a medicina foi crescendo um monte de coisas foram mudando naturalmente os milagres começaram a diminuir aí por exemplo eu ia para os lugares paupérrimos do Brasil paupérrimos por exemplo a Cascavel no Paraná nos anos fim dos anos setenta início dos anos oitenta eu me lembro de uma semana que eu fiquei ali a primeira vez milagres extraordinários acontecendo na imposição das mãos meramente pela palavra coisas lindas não havia recursos você pregava em São Paulo na grande capital com o hospital das clínicas com o sírio libanês com Einstein com isso e com aquilo com mil recursos muito menos coisas do tipo aconteciam porque os recursos estavam ali do lado e tanto mais quanto esses recursos cheguem menos milagres aconteçam naturalmente porque faz parte do caráter divino de Jesus não ficar brincando de fazer milagres quando tem pão até pão para multiplicar ele parte de uma premissa concreta dá-lhes voz mesmos de comer eles disseram como aqui a gente só tem cinco pães e dois peixinhos aí eles disseram então tragam essa semente e ele abençoa e distribuam agora isso mas ele não fez uma magia a partir de pedras nem de capim gordura das montanhas da galiléia foi pão e foi peixe o que o povo comeu foi pão e foi peixe não foi pedra transformada em peixe não foi qualquer outra coisa transformada em pão então eram os originais da essência da própria coisa em que ele veio a transformar em si de modo que tudo que a gente vê acontecendo acaba sendo coerente com o caráter de Cristo porque ele não brinca de operar milagres pra satisfazer ao interesse de quem quer que seja que diga eu só crerei em ti se eu vir porque ele tá dizendo desde o início que bem-aventurados são os que não viram e creram então por que que ele vai mudar isso agora e sair operando milagres só pra provar pra pessoas que não se convertem porque receberam milagres ou viram milagres olha se receber milagre ou ver milagre e converter esse gente aquele povo todo que tinha sido curado na Galileia era gente demais pra não ter se interposto entre Jesus e os algozes dele em Jerusalém mas o pessoal não levanta o pessoal esquece o pessoal tá curado não tá mais doendo o cara segue adiante tem uma gratidão ele passou na minha vida as pessoas que mudam e que ficam mesmo tiveram entendimentos espirituais não foram as que levaram sustos e que logo passam e as pessoas esquecem foram as que foram alteradas pelo impacto pela patada da palavra no coração leão de judá te pegou e aí começa aquela convulsão a transformação do âmago pra fora do íntimo do homem interior pra fora vai mudando tudo isso é que é milagre milagre é isso agora num tempo em que nem isso há você quer milagre de que? se nem a conversão tá acontecendo se boa parte dos pregadores não se converteram nem entenderam o evangelho pra si mesmos nem as suas esposas nem os seus filhos nem ninguém não provam a alegria do evangelho na própria vida muitos e a grande maioria faz por interesse ou por hábito ou porque não tem outra alternativa não sabem fazer outra coisa então vem de onde esse poder se não tá alterando ninguém 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 as línguas estranhas que eu ouço de cada antigamente eu dizia de cada cem eu ouvia uma língua genuína hoje em dia pra cada mil falantes eu vejo um genuíno a maioria tá só repetindo as mesmas algaravias estáticas da mulher do pastor do pastor da profetisa lá do grupo ou seja lá de quem seja mas não tem aquela genuinidade de uma língua mesmo quando explode e ninguém segura no coração do indivíduo e o cara não tem que pensar nem imaginar ele às vezes nem sabe que tá falando aquilo tá tomado por aquilo como foi com a minha irmã de quatro anos como foi comigo mesmo que a primeira vez que falei em línguas eu mesmo nem notei que eu tava falando nem nada foi depois a minha mãe que disse meu filho você não viu nada eu digo não eu tava tomado transe de gozo mas nada que tenha sido mais especial do que outros dias da minha vida antes disso então é porque é um povo tão impressionável que é um povo tão enganável tão manipulável e tão ignorante é porque quer viver de sinais como Jesus disse vós me procurais porque vistes os milagres não foi por causa da palavra então não foi porque o coração ficou tocado foi porque vocês viram oportunidades facilitadoras foi só isso foi magia não foi poder de Deus mas e aí Caio minha última pergunta eu já postei aqui no meu canal é diário pentecostal pensa três vídeos falando de alguma coisa de você alguma matéria é sua tal tal e aí caíram na minha alma muita gente você vai apanhar muito hoje amanhã e depois eu chamei você e o povo caindo e matando aí eu vejo nos meus vídeos e outros canais o pessoal também como você reage a isso e outra pergunta antes disso por que você acha que esse povo fica te chamando de herege condenando é qual é a sua opinião Caio me fala é só porque eu me divorciei deles é é dor de de mulher abandonada entendeu de marido abandonado de é o meu divórcio da mãe dos meus primeiros filhos dos meus quatro filhos dos quatro filhos que eu gerei os outros são filhos que eu herdei da minha mulher são eram sete somando todos um Jesus levou hoje são seis então é o divórcio da minha primeira esposa foi o pretexto pra eles ficarem assim mas eles ficaram de fato assim foi porque eu me divorciei de tudo o que fosse evangélico no Brasil e no mundo inteiro e eles fizeram de tudo pra eu voltar institucionalmente e eu não quis nem noventa e oito nem noventa e nove nem no ano dois mil até dois mil e quatro eles fizeram de tudo pra eu voltar pra alguma instituição Caio se você pelo menos se recasar com a religião e com a igreja evangélica eles vão parar de bater eu sabia mas eu não queria nunca estive preocupado com isso eu nunca vivi pra isso eu sempre falei o que eu cri e claro que depois de noventa e oito eu fiquei com muito mais liberdade ainda eu não tinha que representar os evangélicos do Brasil conforme uma média evangélica ponderada que eu conhecia muito bem qual era então não então por que que eles ficaram assim é porque eu saí e me desidentifiquei e não tenha ninguém que tenha batido tanto em como os evangélios eram e nem como os evangélios evangélicos são na história do Brasil tanto quanto eu antes durante e agora e depois então eu sou insuportável pra eles porque eles sabem que eu não sou gerenciável que não tem concílio deles nenhum que mudem a minha opinião ela vem do evangelho puro e simples de Jesus eu sou um grande problema e o pior problema é que eu não sou parte disso ninguém tem controle ninguém tem pegada em mim nenhum deles nenhum poder não tem nada que me impressione eu não tô interessado em coisa alguma eu tinha tudo eu tinha tudo eu sei como é que os evangélicos me veem quando eu sou um evangélico eu era praticamente adorado me colocavam nas escolas dominical e pau a pau com apóstolo Paulo pra todo lado era um negócio meu Deus era um culto a minha pessoa durante quase 30 anos eu sei eu sei que eu era o grande orgulho dos evangélicos eles me mandavam todo mundo me assistir e me diziam porque o cara se converte com você e fica meu amigo aí eu vou levando ele pra minha congregação amém aleluia só que chegou uma hora que eu vi que eles pegavam o cara que se convertia comigo e transformavam esse cara num outro sujeito que não tinha nada a ver com Jesus nem com o evangelho pioravam a pessoa foram muitos anos vendo milhares e milhares e milhões virarem uma coisa totalmente diferente do evangelho aí eu falei meu Deus eu tô contribuindo com esse engano eu não quero fazer parte disso posso apanhar o que eu tiver que apanhar e eu sabia que apanhar muito mas eu já tava preparado eu já nasci sendo fabricado pelo meu pai e pela vida pra ser um cara que resistisse a cacetes desde criança de 0 a 10 como isso te afeta Rábio essas acusações zero zero Caio Fábio é o meu segundo nome Caio Fábio é então zero pergunta minha mulher talvez ela esteja até assistindo ali dentro zero eu saio daqui primeiro eu não ando lendo comentário quando eu faço um post eu já sei que post vão receber cacetes e que post vão receber louvor e sei também como é que o povo é eu fui proctologista de praticamente todos os pastores do Brasil eu conheço a ruela do pessoal sei onde as hemorroidas estão sei onde as doenças ginecológicas estão cuidei da intimidade desse povo todo então eu sei do que eu estou falando e eles sabem que eu sei é como eu descrevi o Silas no início aqui eles sabem que eu sei do que eu estou falando esse é o problema porque eles sabem que eu tenho uma história que nenhum deles teve nem terá essa história é que faz de mim uma pessoa tão perigosa para essas gerações eles têm pavor se esse cara é isso e aquilo até me elogiam mas é pavoroso porque quem é que vai contestá-lo por que eles não me contestam por que eles não argumentam porque não me enfrentam no argumento seriam triturados na argumentação bíblica teológica filosófica histórica em qualquer natureza triturados então só ficam dizendo palavrão a meu respeito dizendo que eu sou herege isso e aquilo mas meu Deus os filhos deles me amam eu estou pregando para os filhos deles que não aguentam mais para os netos deles que não aguentam mais ou quando são jovens falando mal de mim eu digo para ele espera meu filho daqui a dez anos você vai me procurar desesperado angustiado dizendo meu Deus aquele cara tinha razão o tempo todo e eu estava igual um tolo sem querer receber a palavra que ele dizia que era evangelho então e no curso dos anos eu vivi quase 30 anos dentro e estou há 20 e tantos anos vivendo fora então olha só nesses 23 anos que eu estou completamente fora disso tudo 25 anos eu já vi tanta gente mudar gente que ficou cheia de ódio e que hoje são alguns dos meus seguidores mais apaixonados e gente que antes seguia deixou de seguir com raiva e que voltou depois quando entendeu ah são milhares então eu estou muito eu tenho 185 anos de ministério você entendeu de vida de intensidade de experiência então zero eu sei o que vai acontecer com eles eles é que não sabem que eu sei já o que vai acontecer com eles então eu estou sempre olhando para o passado eu estou sempre voltando vindo do futuro encontrar pessoas no passado mas a minha mente está vivendo lá na frente onde eles nem imaginam como a vida será então eu estou o tempo todo tendo que voltar eu prego para trás eu prego para o passado eu prego com 20 anos de atraso porque se eu disser antes o cara não entende eu digo hoje achando que ele já vai entender ele continua ainda não entendendo quando eu vou para fora falo os ateus entendem tudo os agnósticos os acadêmicos todo mundo diz que maravilha que coisa linda nisso eu creio isso eu quero por que que os de fora entendem e os de dentro se escandalizam e por que que é igualzinho como era com Jesus os de fora entendiam e vinham e os de dentro é que se escandalizava e que foram os que o mataram toda vez que o evangelho é repetido a mesma coisa acontece aconteceu com Jesus acontece com tantos quantos vivam justa piedosa e livremente enraizados em Cristo Jesus o nosso Senhor então zero eu não sinto nada de vez em quando me perguntam isso e eu ensino é muita gente que sofre a parar de sofrer dou aula pra alguns que não conseguem ver o contraditório que entram em pânico em crise de depressão de angústia de tristezas e tal eu digo cara você não sabe o que é apanhar ninguém nesse país no mundo religioso apanha mais do que eu ninguém ninguém apanhou antes e até o dia de hoje ninguém apanhou tanto acredito agora a questão é quem é que faz tanta diferença quem é que provoca mais pro bem sem apelação só repetindo o evangelho o evangelho o evangelho o evangelho e provocando e provocando porque o aplicativo do evangelho é insofismável eles não tem como contestar e justamente por isso eles só fazem xingar eu vou ficar triste com o que a não ser por eles próprios mas por mim meu Deus eu estou em boa companhia estou na companhia de Jeremias Isaías como Jesus disse na companhia dos profetas quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós alegrai-vos exultai regozijai levantai as vossas cabeças aí Jesus disse vocês estão em boa companhia porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós e aos apóstolos também e a todo mundo que tenha vivido segundo Jesus na sua geração foi perseguido e será perseguido são os falsos profetas que recebem louvor de todos eu entrei em angústia você quer saber quando é e quando foi quando todos me louvavam aí eu comecei a me angustiar porque eu digo tem alguma coisa errada comigo porque se do Macedo as lideranças anglicanas todo mundo me louva se da extrema direita evangélica a extrema esquerda todo mundo me louva todo mundo diz esse é o cara então tem alguma coisa errada comigo porque eles não se suportam entre si mas todos eles acham que tem uma convergência comigo é porque eles estão vendo em mim só o que eles querem ver e não o que de fato é evangelho tem alguma coisa botando um véu no entendimento deles eu fui ficando angustiado nos anos 90 eu comecei a ser uma unanimidade nacional total nos anos 80 e durante uns 20 anos eu era unanimidade total no Brasil e aonde eu chegasse na América Latina na Europa nos Estados Unidos unanimidade absoluta eu vi gente das mais importantes no mundo cristão do planeta dizendo nós nunca vimos alguém tão pleno tão completo quanto você que pode ir de A a Z no evangelho de um evangelista de cadeia pregador para cientistas em qualquer dimensão é chocante eu ouvia isso para todo lado e dos melhores pensadores e teólogos isso e aquilo ou grandes líderes mundiais cristãos e todos louvando e o meu coração só foi ficando foi cada vez mais angustiado porque Jesus disse que a gente está correndo o risco de estar entre os falsos profetas é quando todos te louvam foi o que Jesus disse assim eles fizeram com os falsos profetas que viveram antes de nós quando todos vos louvarem cuidado Jesus disse então agora tem muitos muitos que me amam muitos milhões que me amam e que estão crescendo e entendendo e que querem mais e tem um monte de gente que me odeia justamente porque me ama e não sabe o que fazer comigo e são justamente esses que eu dou tempo para eles eu vou vendo eles se converterem eu tenho toda a paciência do mundo e quando eu morrer daqui a alguns anos não vai ser daqui a muito tempo eu não sou tão jovem assim quando eu partir vai ter muito menos problemas comigo aí eu devo me tornar unanimidade de novo depois que eu morrer porque eu deixo de ser um perigo viva que é um problema você pode amanhã dizer outra coisa que eles não querem ouvir aí eles mas na hora que você morre a tua produção já está selada aí foi o que Jesus disse que os fariseus são eles na geração deles matam o cara aí depois que o cara morre eles erguem uma tumba para celebrar o nome do sujeito que eles apedrejaram e ajudaram a matar porque eles não conseguem viver com profetas vivos eles só conseguem conviver com profetas mortos então Jerusalém é assim mesmo mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados aonde quer que tem um povo se dizendo Jerusalém eu sou Jerusalém eu sou o povo de Deus aí eu sei que também estão as pedras para apedrejar quem quer que chegue em nome do Senhor e vai ser apedrejado não vai ser compreendido é a coisa mais simples do mundo entender e para mim é natural viver isso encarnar isso eu já sabia eu sempre soube que seria assim nenhuma surpresa nenhum susto jamais e nenhum afetamento durmo numa paz o cara pode falar as maiores aberrações até a minha mulher que antigamente ficava chateada e esse povo não sei o que e tal eu fui ensinando ela a lidar com esses caras aí hoje em dia ela é quem mais rapidamente entra ali fala uma coisa doce para o indivíduo dos mais horrendos nos comentários ela fala com doçura com amor com carinho às vezes no mesmo dia o cara manda uma mensagem no direct dela ou num particular ou num qualquer coisa pedindo perdão e para ela transmitir o pedido de perdão dele a mim também e tal e eu fui ensinando ela a lidar com isso de igual em geral são pessoas assim ou assim ou assim ou assado entenda essas pessoas daqui aí você vai ter muita compaixão misericórdia de todas elas mesmo daquelas que você saiba que não tinham a menor razão para dizer o que dizem porque eles sabem melhor eles têm mais consciência do que estão expressando então nesse caso eles estão chamando sobre si um juízo que eles não deveriam chamar sobre a própria vida porque quando o cara sabe que você é uma pessoa de Deus e te trata lucidamente como se você não fosse ele está chamando o juízo de Deus sobre a vida dele isso é que anda mais perto da gente pecar contra o espírito de Cristo é quando a gente tem consciência de que uma pessoa é de Deus está cheia do Espírito Santo cheia de Cristo cheia de Jesus cheia do Evangelho e a gente trata essa pessoa como se fosse um Belzebú eu sou muito chamado de anticristo Belzebú demônio é samaritano doido tudo que chamaram Jesus me chamam chamam de outras coisas também pra mim é uma honra eu estou na companhia do meu senhor do meu mestre do meu absoluto absoluto eu estou na melhor companhia do planeta agora Deus me livre de ser louvado por todos especialmente por uma igreja que é tão perversa em relação ao próximo e tão cega de Evangelho quanto essa geração e esse essa igreja desse tempo que é mais cega do que qualquer outra que eu jamais vi em meio século de observação íntima do fenômeno e de conhecimento profundo da história que me precedeu nos últimos dois mil anos então nós fazemos parte de uma geração que Jesus sem a menor sombra de dúvidas chamaria de geração má e perversa adúltera e maligna e que tem um rigor enorme de redivino de juízo pra cair sobre essa geração maior do que sobre Sodoma e Gomorra como Jesus disse ao pessoal de Cafarnaum de Corazin de Betsaida daquela região onde não havia nada promíscuo sendo divulgado como foi o caso da fama que Sodoma e Gomorra adquiriram mas Jesus disse que o juízo deles era mais sério e rigoroso do que o de Sodoma e de Gomorra porque ele disse em Sodoma e Gomorra assim como em Tiro e Sidon se tivesse operado os sinais tivesse ouvido a palavra e visto o que vocês viram eles teriam se convertido do pó e na cinza mas vocês vocês estão normalizando a graça e aí o que vem sobre vocês é juízo você normaliza a graça de Deus naturaliza tamanha misericórdia e trata como coisa de somenos ou até ainda pisa em cima e trata com a perversidade blasfema a alma do irmão e do próximo mesmo quando o que ele está dizendo é a verdade de um profeta do evangelho o cara está andando na beira de um abismo perigoso então esses é que tem que abrir os olhos eu só sou lembrado todo dia de que eu estou vivendo como um profeta de Cristo é por isso que eu sou tratado como sou então está tudo bem graças a Deus não podia estar melhor melhor do que isso só vê-los converterem-se ao evangelho Caio eu falei duas vezes Fábio só Fábio não sei de onde eu tirei isso eu estou cansada de falar Caio Fábio não sei de onde eu tirei desculpa eu estou emocionada eu acho não eu só falei meu nome é Caio porque eu senti liberdade porque senão nem falaria não é uma coisa tão tola imagina para a gente ir para as considerações finais pessoal eu vou passar para o Caio fazer as considerações finais não vai dar para eu responder as perguntas que a hora foi embora mas se bem que muitas perguntas aí eu já fui colocando no meio da live ele já respondeu tá bom aí eu peguei essa pergunta do Reginaldo ele falou pastor Caio um dia você pretende escrever uma biografia contando sua história e os bastidores da igreja evangélica no Brasil aí você responde Caio e já tem um livro meu escrito confissões de um pastor que foi publicado em 96 tá aqui em algum lugar um livro de quase 400 páginas em que eu conto esses bastidores para trás todos eles e sem entrar em muita intimidade porque senão ia ficar todo mundo nu então eu fui muito cuidadoso mais do que do que por exemplo eu falei hoje aqui essas coisas todas já estão feitas numa biografia numa autobiografia chamada confissões de um pastor quem entrar aí no meu portal caiofabio.net e escrever na lupa livro confissões de um pastor vai encontrar vai poder comprar ler é porque é uma nova geração deve ter sido uma pessoa que chegou há pouco tempo há menos de 10 anos na igreja porque o pessoal das antigas esse livro foi lido por milhares e milhares e milhares de pessoas e foi um tchan na época quando saiu em 96 97 98 foi um livro que abalou gerou comentários e discussões e perguntas e conversas na igreja do Brasil inteiro então agora é claro que eventualmente mais pra frente eu não sei se eu vou escrever eu ando muito cansado de escrever eu já escrevi demais na vida demais não só livros mas só o meu site uma coisa equivalente a alguns milhares de livros no meu site um sujeito entra ali e vai terminar de ler não sei quanto tempo quantos anos depois ele vai terminar e tem muita coisa lá sobre todos os assuntos e sobre muita história o caiofabio.net então provavelmente eu fale e degravem porque os meus dedos também já andam cansados de tanto digitar então a maior parte das vezes eu gravo o pessoal degrava e eu dou uma olhada minha mulher dá uma corrigida e se está tudo de acordo tudo certo publica como o Paulo que não escrevia praticamente nada ele só narrava o Tércio o Timóteo alguns outros escreviam e o cara vai chegando num determinado tempo da vida escrever vai ficando algo que se ele puder evitar ele evita e nesses dias em que falar é tão fácil gravar é tão fácil degravar é tão fácil logo logo daqui a uns cinco anos os serviços de degravação vão estar tão adiantados na inteligência artificial que eu vou falar tudo e vai ser degravado na hora com perfeição porque já é hoje mas com muitas imperfeições daqui a uns cinco seis anos vai ser com perfeição você vai só falar e vai sair ali com ponto e vírgula com tudo bonitinho a inteligência artificial vai ser devidamente alfabetizada e aculturada e vai saber te entender ou você vai falando já com ponto e vírgula ela vai entender a tua programação quando você diz ponto e vírgula ou aí ela não vai escrever ponto e vírgula ela só vai fazer ponto e vírgula e enfim vai isso tudo vai ficar simples daqui a pouco muito fácil eu estou dizendo por exemplo que o pensamento era uma coisa que eu viveria para ver máquinas de decodificação de pensamento no tempo em que os evangélicos diziam que se alguém quisesse orar sem o diabo saber o que o cara estava pedindo ele deveria orar em línguas ou ficar em silêncio porque o diabo não penetrava o pensamento e eu dizia como não se eu que não sou o diabo e olho para a cara de vocês e sei o que vocês estão pensando sentindo um monte de coisa vejo vocês andando sei se estão alegres ou estão tristes e eu não precisava nem ler o pensamento bastava eu ser invisível ir para o banheiro para o espelho com vocês para saber tudo agora o nosso cérebro eu dizia isso há 50 anos atrás é só uma máquina vai chegar uma hora em que vão botar eletrodos vão ler tudo a gente praticamente chegou nesse tempo e daqui a mais alguns poucos não vou dizer anos no máximo o cérebro humano o que a gente pensa vai se transformar em alguma coisa que hoje mesmo já tem tecnologia fazendo pessoas movimentarem coisas com o pensamento tecnologias com sensores que leem o teu olhar a tua íris que leem as expressões do teu rosto que reagem as expressões dos teus olhos então infelizmente o pessoal demora demora demais e crente anda no último vagão do trem do conhecimento e da história quase sempre é uma dificuldade atualizar o pessoal são os que não creem em nada que estão na ponta segurando o farol iluminando adiante é uma contradição mas é verdade o pessoal que diz que crê está apontando o farol para trás querendo cultuar o passado ao invés de olhar para o presente e para o futuro para melhorar a vida dos outros e a sua própria muito obrigado querida foi um prazer enorme estar com você um beijo no Davi na Michele na família toda todos os que você quer bem a todos os amigos que estão aqui agora e a todos os demais que assistirão essa gravação e que Deus te dê graça e você vai apanhar muito mas segura firme a onda você está nas melhores companhias como disse Paulo não se envergonhe do seu encarcerado que sou eu é a de morte não tenha vergonha não minha filha alegria grande e esse é o bom combate e a gente vai completar a carreira e vai a coroa da vida vai ser posta na nossa cabeça qual o senhor o reto juiz já preparou para mim e para todos quantos amam a sua vida Deus te abençoe grande beijo a paz do senhor tchau 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 tchau